Como estará o tempo e a temperatura durante os dias de carnaval? A meteorologista Laura Tebet, do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos de Januária, chega com as informações que são importantes. Acompanhe. Olá a todos da TV Norte, eu sou Laura Tebet, sou doutora em meteorologia e vim trazer para vocês um pouco da previsão do tempo para o Norte de Minas e para a região de Januária para esse carnaval. A gente vai ter a presença de chuvas para hoje e para amanhã também na região. Essa chuva vai começar a se dissipar, então a previsão de segunda, terça e quarta-feira é um céu mais limpo e essas chuvas pode ser que elas se retornem na próxima semana, no final da próxima semana. Olhando para a região de Januária, para a cidade de Januária, sexta-feira, a gente já teve um evento de chuva na madrugada. O tempo está bem mais tranquilo em relação à temperatura e pode ser que venha a ter uma garoa ainda ao final do dia da sexta-feira. No sábado, a previsão também é um dia mais nublado, o que vai favorecer as temperaturas. Pode acontecer eventos de chuvas brandas e o maior acumulado previsto é no final do dia, ou seja, em torno de umas 18 horas com um acumulado de 10 milímetros aproximadamente. Para o domingo, as nuvens também permanecerão no céu, o que vai favorecer um pouco a temperatura, mas não tem previsão de chuva. Assim como na segunda, em que o céu vai se abrir um pouco mais, e na terça e na quarta o sol já vai estar aparecendo e também não tem previsão de chuva nem para a segunda, nem para a terça e nem para a quarta. Em contrapartida, a temperatura vai se elevar um pouco mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.